Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse aqui é o Tem Alguém Assistindo e hoje eu vou apresentar a vocês a nova série mexicana que chegou na Netflix. É uma série que tem tudo para bombar na plataforma e é uma boa dica para você começar a ver nesse feriadão. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal, se você também quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, o link e o botãozinho estão logo embaixo, mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, só de se inscrever e ativar o sininho já tá bom demais. Então é isso, vamos para o vídeo. Pacto de Silêncio é a nova série mexicana que acabou de chegar na Netflix, ela tem 18 episódios no total, mistura romance, suspense, é repleta de reviravoltas e segredos também, se você gosta de toda essa mistura, você provavelmente vai querer ver essa série aqui. A história de Pacto de Silêncio gira em torno de Brenda Ray, uma influenciadora de mídia social que desfruta de uma vida de grande sucesso, mas ela carrega consigo um passado bem sombrio. Abandonada por quatro alunas de uma escola particular quando era apenas um bebê, Brenda foi adotada por uma mulher caridosa e cresceu na miséria, mas com o amor e apoio de sua nova família. O enigma de sua origem é o motor dessa trama envolvente que é a série Pacto de Silêncio. Brenda descobre que a diretora da escola onde a sua mãe biológica estudou, desempenhou um papel fundamental em ocultar a gravidez e consequentemente no abandono dela quando criança. Com determinação e sede de vingança, Brenda se lança em uma missão para encontrar e confrontar cada uma das quatro mulheres que a deixaram para trás. Pacto de Silêncio tem uma trama que vai se desenrolar a partir de um evento chocante do passado que foi esses que eu expliquei para vocês durante a sinopse. A gente vai ter temas como abandono de criança, infância traumática e vai ter até essa questão da mídia social que é muito atual nos nossos dias. A trama vai trazer muito desejo de vingança da protagonista Brenda e vai explorar os segredos antigos que podem destruir vidas e relacionamentos e à medida que ela vai traçando cada um dos envolvidos anos. Em todo o seu passado, segredos e mentiras vão vir à tona. Essa aqui é a clássica série barra novelona mexicana, por isso que ela é até um pouco mais longa, tem 18 episódios e é para quem gosta de maratonar algo durante vários dias seguidos. Se você gosta desse tipo de série mexicana, vai lá dar uma chance para o seu primeiro episódio, se gostar continua e vai terminar. Mas aí, curtiu essa dica? Vai querer ver essa série ou vai deixar para lá no curtiu tanto assim? Comenta aí para a gente saber e bora conversar sobre ela. Lembrando que aí na tela só aparece nas minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui e não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais!